Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? É Edu Pomper aqui no canal 3Dus e hoje é para falar de um outro jogo. Hoje eu vou falar um pouquinho do Chronicles of Crime, eu vou fazer um unboxing com vocês. Mas antes de fazer um unboxing eu vou falar um pouquinho do jogo, tá? Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma curtida e nos acompanhar nas redes sociais, no Insta, no Face. E se quiser bater um papo com o Zeduz e com uma galera muito gente boa, nos procura nas redes sociais e pede o nosso linkzinho do grupo do WhatsApp, tá? A gente não deixa disponível para não ter aqueles robôs entrando para fazer propaganda, tá? Mas nos procura aí para a gente bater um papo. Pessoal, Chronicles of Crime é um jogo que saiu pela Galapaz há pouco, então eu vou mostrar a vocês os componentes. Ele precisa desse aplicativozinho aqui para poder jogar, tá? Eu vou falar um pouco deles porque quando eu comecei a botar as fotos do jogo, o pessoal começou a falar assim Ah, como é que é a rejogabilidade? Como é que funciona? Bom, o Guerra fez um vídeo falando o jogo que eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês darem uma olhada e eu vou mostrar outras coisas que o Guerra não tenha falado. Primeiro vamos falar isso da rejogabilidade. O que acontece? As cartas em si, algumas tem um textinho ou outro, mas a maioria não tem texto, é só figuras e um QR Code. Que em cada cenário, aquelas cartas podem ser usadas de maneiras diferentes. Tem os locais, tem os especialistas que tu liga para pedir ajuda e também tem as vítimas e as pistas, né? Vítimas não, os personagens, né? Pode ser uma vítima, pode ser um assassino e assim vai. Vamos falar então da rejogabilidade. No aplicativo, vem primeiro esses aqui, que são do jogo base, tá? Então tu tem o tutorial, o tutorial dá para falar, que vai te ensinar a jogar, tá? Então é um assassinado, uma velhinha ali, que tu tem que descobrir por que ela foi assassinada. Depois tem o poder oculto, que tem três cenários, a maldição dos faraós e toda rosa tem seu espinho. Eu já joguei o poder oculto dois cenários e já joguei a maldição dos faraós, tá? Porque foi um grupo diferente, eu não quis continuar a história ali, tá? Vamos falar um pouquinho disso aqui da rejogabilidade, o que que acontece? Quando tu vai jogando, tu vai de um local para outro. E o que que acontece? Como é que funciona? O jogo tem um tempo, um relógio. Então, por exemplo, quando tu sai de um cenário e vai para outro, o tempo anda 20 minutos. Toda vez que tu interroga alguém, mais 5 minutos. E assim vai indo. Então, dependendo do cenário, eu não quero dar spoiler, mas tem um cenário que tu tem tempo. Ó, até às 11 da noite tem que resolver. Tu tem que voltar lá e responder as perguntas. Como é que é o fim do jogo? No fim do jogo, tu responde perguntas e vai escaneando. Ah, quem é que matou? Por quê? E aí, no final, isso te dá uma pontuação, assim, de até 100 pontos para ver como é que tu foi. E aí, acontecem algumas coisas. O que que pode acontecer, tá? Teve um dos cenários que eu joguei, não vou dizer qual, que beleza, a gente zerou, fez 100%. Não tem mais porque tu jogar ali, porque tu conseguiu ver tudo. Praticamente. Ou alguma coisa que tu deixou não foi tão importante. Deixou para trás, né? Mas tem um cenário que a gente foi mal. Que era um cenário que tinha tempo e a gente não conseguiu. Inclusive, na resposta, quando a gente estava olhando, a gente viu que teve uma personagem que a gente não achou na história. Então, eu fiquei afim de jogar de novo a história para ver se eu consigo desvendar ela completamente. Então, dá para jogar novamente uma história. Claro, uma história que tu fez, ela totalmente zerou ela. Não tem porquê. Mas uma que faltou coisa, bom, tu pode tentar jogar de novo para ver se tu zera ela, né? Claro, tu vai ter mais facilidade na segunda vez. Tu já vai saber algumas coisas. Tu vai tentar coisas diferentes. Tu vai tentar observar melhor as cenas do crime, que tu pode fazer isso. Isso é legal do aplicativo. Se tu não tiver o óculos 3D aquele, tu segura o teu componente, o tablet, o celular. E tu vai olhar para a cena do crime achando as coisas. E aí, se tu está jogando em time, tá? Ah, estou vendo, sei lá, uma arma, tá? Vamos dizer assim. Aí o pessoal vai pegar a cartinha de arma de fogo lá para botar como prova. E depois tu vai escanear isso e tudo mais, tá? Maldição do Farol eu joguei. Muito legal, tá? Então, tem esses cenários aqui. Tutorial, então, mais três, cinco. Vamos dizer assim, cenários base. Depois, tem cenários essas, que são mais cinco também. Cada um a R$18,99. Esse aqui tu tem que comprar jogo base ainda, tá? O que mais tem? Esse NOR e esse bem-vindos em Redville são já das expansões. É legal que esse bem-vindo a Redville já tem coisa traduzida. Então, eu acho que esse vai chegar no Brasil rápido, tá? Agora, tem um negócio legal aqui nas opções, que é abrir cenário comunitário. O que é isso? Dá para criar cenários. Não sei se vai aparecer. Ah, aqui eu não baixei. Não, até está ali, mas não é isso aqui. O que acontece? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Já tem um site em que a comunidade pode criar cenários. E lá no BBG já tem cenários para a gente baixar. Então, tu vai lá no teu aplicativo, baixa no teu tablet ou teu celular, baixa e abre aqui. Claro, por enquanto só tem cenário em inglês ou francês, mas já estão todos em inglês. Ninguém do Brasil fez ainda. Mas se a comunidade começar a fazer os cenários, produzir isso, não é tão simples produzir, pelo que eu estava vendo ali, tem que achar um programinha ali, produzir, tem que ver se está certinho, tem que testar. É legal, porque daí a gente vai ter muitos cenários o quê? Grátis para jogar. Então, isso eu achei legal também de tu poder criar o cenário. Então, tu pode criar uma história tua aí usando os personagens e assim vai. Isso eu achei legal que dá uma criatividade legal até para game designer ou até criar com agulizado algumas histórias para os outros fazerem. Então, isso eu achei bem legal do jogo poder fazer isso. Então, pessoal, eu gostei muito do jogo, me surpreendeu. Quebra uma cabeça quando tu está jogando em galera, trocando ideia, tendo ideias. Aí tu vai lá, a ideia está errada, a outra tem uma ideia, a ideia estava certa. O jogo tem uma questão assim, como tem essa questão do tempo, tu pode ir uma hora num cenário, ter um personagem que está lá. Se tu vai em outro momento, ele não está lá. Isso fica claro. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dizer uma coisa que talvez não aconteça no jogo. O cara trabalha na loja. Então, tu não adianta tu ir na loja meia-noite, que a loja vai estar fechada. Provavelmente o cara não vai estar lá. Tu tem que ir lá durante o horário comercial, né? Então, isso é bem legal também do jogo. Eu achei bacana, assim. Tu desloca os personagens locais. Achei bem legal, tá? Então, esse aí. Gostei muito do jogo. Recomendo. Dá uma olhada no videozinho do Guerra ali. E agora vamos para o Unbox aí, para vocês verem os componentes da versão nacional. Certo? Valeu, pessoal. Vamos lá ver os componentes aí do Chronicles of Crime. Então, tá aqui, pessoal. Chronicles of Crime, né? Vamos fazer o Unbox aqui. Já deixei o plásticozinho mais ou menos solto aqui. Para a gente poder tirar. E fazer esse Unbox aqui com vocês, desse aqui já versão Galápagos, né? Esse aí é um jogo que eu estava bem ansioso que chegasse. Chegou rápido no Brasil até. Então, tá aqui. Vamos abrir aqui o jogo. Então, livro de regras. Ele não tem regras difíceis, nem longas. Olha aqui, ó. Tu vê que ele é bem... Isso aqui tudo é setup, né? Componente e setup. Primeiro, depois. Como jogar. Descobertas aqui, ó. Os locais de personagens e tudo mais. Tabuleiro de evidências. Passagem de eventos e eventos especiais. E acabou as regras. É que, na verdade, o que que acontece? Ele fala no manual ali. Para a gente fazer o seguinte. Para a gente entrar no tutorial ali. E fazer a primeira missão que ele vai explicando como é que funciona. E aí eu ouvi o que ele está falando ali. Enquanto tu vai escanear um local e tudo mais, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui é o tabuleiro. Onde tem espaço das evidências. Três personagens. Espaço aqui do local onde a gente vai estar. E aqui, não. Acho que os locais são aqui do lado. Posso estar falando besteira. Aqui é o local que a gente está. Eu li numa nova já. Eu li rapidamente, tá? O que que nós temos aqui? Isso aqui são os personagens. Tem uma fita aqui segurando eles. Então, aqui são os personagens. Temos o Tim Cientista. O Eric Gromery, que é um hacker. Agência de Serviço de Inteligência. Centro de Criminologia. Nós temos o Criminologista, que é o Harvey. Nós temos aqui... Esse cara aqui é o necrotério. O local necrotério. Nós temos o médico. O Dr. Chamery King. E aqui são locais. Pendentown, South Park Lenches, Brickson, South Bank, North Hill. Ah, legal, né? Olha que legal a arte. Candentown. Tu vê que são locais de Londres de verdade, né? Greenwich. As Docas. Moosbury. Westminster. Chelsea. Centro da cidade. O que que nós temos aqui? Sorro. Hum, Sorro. Eu nem sabia. Eu jurava que isso aqui era... Bom, tem Nova York também. E a Scotland Yard aqui, né? Então, repara que são locais, né? Que vocês vão poder ir pra investigar os crimes, né? Entender melhor. Tá? O legal desse jogo, diferente de alguns outros jogos, por exemplo, diferente do Escape Tales, é que tu vai ter várias maneiras de jogar ele de novo, porque no aplicativo tem as missões, né? Então, basta tu fazer uma nova missão, tu usa as mesmas cartas, mas a missão é diferente. Então, tendo novas missões, o jogo vai indo, né? Ele tem uma rejogabilidade bem legal, né? Tu vê que o insertzinho é muito bom, né? Tem tudo aqui e claramente já tem espaço pra expansões aqui, né? Porque esse deck de cartas aqui claramente entra aqui, esse outro entra aqui e aqui sobra muito espaço. Talvez, eslivando de início, dá pra até botar tudo aí, né? Então, essas aqui são as cartas de VD. Esse deck... Repara, ó. Aqui tem um código de barra que tu vai usar pra jogar. Tu vai escanear esse código de barra e ele vai dizer, ah, tá, tu tá usando a bala, né? E aqui, por exemplo, tem personagens, né? Tu repara, a carta tem só um número e o código de barra. Então, tu vai poder usar ela, a mesma carta, em várias missões, né? Isso eu acho legal aqui. O que que acontece? Tu vai poder jogar... Eu tô abrindo aqui, tá, gente? Por isso que eu tirei da câmera. Que eu tava procurando onde é que tá a fitinha, aquela de abrir. Tá? Então, tu vai poder usar aqui esses personagens em várias missões, né? Então, olha aí, ó. Tem uma quantidade gigantesca aqui, né? São... Tá numerado... São 55 personagens, né? E é só isso, ó. É só a arte e o número do personagem. Só isso na carta, né? E aí tu vai usando no aplicativo. A mesma coisa deve ser aqui para as evidências, né? Deixa eu abrir aqui. Tá? As evidências também, ó. É só a artezinha e o código de barra. Tem uma bala, papéis, pegadas e vestidos, veículos, sangue e líquidos. Então, tô lá. Livros e revistas. E assim vai indo, né? O que que é isso? Ih, não sei. Um celular, roupa, né? Ah, que tem cartas diferentes aqui. Aí elas... Boas, então... Bom. É, tem cartas diferentes aqui. Tem umas que é uma lupinha. Tem outras que são... Uma estrelinha. Vou ter que ver depois do manual como é que funciona isso aqui. Mas tá aí, pessoal. Esse aí são... Esse aí é o jogo. Os componentes dele, né? Vê que... É um jogo que não tem tantos componentes assim, né? Mas muito bem produzido. Esse inseto sim aqui tá show de bola, hein? Né? Então, aqui embaixo também, ó. Tem espaço para mais coisa também, tá? Guarda aqui. E ainda tem esse protetorzinho aqui, ó. Que faz... Ah, isso aqui é uma maravilha. Para quem guarda jogo em pé, as cartas não virarem. Certo? Então tá aí, pessoal. Esses são os componentes. Tem o videozinho do Guerra falando um pouco do jogo. Não sei se eu vou fazer vídeo de regras. Porque é bem simples. Esse aí é só botar no aplicativo ali e aprender. Tá? Então tá, valeu. Até um próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.